Olá, pessoal! Eu aqui novamente para resolver mais uma questão para a Polícia Penal Minas Gerais, Banca Selecom. Exatamente isso, mais uma questão. Estamos aí resolvendo questões, uma lista de questões para que vocês saibam as características da Banca Selecom. Vamos à questão! Muito bem, pessoal, então, questão na tela, observa. Em muitos países, regiões e municípios, também dentro do Estado brasileiro, vivem sem soberania alimentar e outros tantos vivem com sua soberania alimentar ameaçada pelos fatores supramencionados. O termo sem soberania alimentar exerce função de sujeitos, Bom, o sujeito, pessoal, na língua portuguesa, ele pode sofrer, ele pode ser ativo ou pode ser passivo, né? Então, ele pode sofrer ação verbal, praticar ação verbal, ativo ou passivo. Já vamos analisar. E a gente faz aquela pergunta, quem praticou ação verbal, quem sofreu ação verbal para localizá-lo? Já vou mostrar. O aposto, pessoal, é uma explicação. É uma explicação de um termo anterior. O objeto indireto é um complemento verbal. Então, é um complemento verbal. Só que há uma diferença. Existem dois complementos verbais. O objeto indireto complementa verbo por meio de uma preposição. O objeto direto complementa verbo sem preposição. Então, existem dois complementos verbais. Objeto direto complementa verbo sem preposição. Objeto indireto complementa verbo por meio de uma preposição. E o adjunto adverbial, ele expressa, ele expressa circunstância. E quando falamos que expressa circunstância, existem as principais. Circunstância pessoal de tempo, circunstância de lugar, circunstância de modo. Por exemplo, tempo eu faço aquela perguntinha quando, lugar eu faço aquela perguntinha onde, ou qualquer coisa que apareça onde, onde, de onde, para onde, por onde. E modo eu faço aquela perguntinha como. Também pessoal, deixa eu ver se aparece para vocês ali, aparece circunstância de causa. Daí eu faço aquela perguntinha, por que razão. Então vamos à análise da frase? Vamos. Em muitos países, regiões e municípios, também dentro do Estado brasileiro, vivem. Muitos, desculpa, muitos países, regiões e municípios, também dentro do Estado brasileiro, vivem. Se eu perguntar quem é que vive, a resposta é, muitos países, regiões e municípios. Isso aqui, pessoal, é um sujeito. E é um sujeito com vários núcleos, chamado de sujeito composto. Países, regiões, municípios, certo? Também dentro, vou trocar de cor, só para não ficar igual, também dentro do Estado brasileiro, é o lugar onde vivem. Ok? Então isso aqui é um adjunto adverbial. Mas é um adjunto adverbial de lugar. Geralmente a banca não chega a perguntar que tipo de adjunto adverbial é. Mas se perguntarem, a gente tende a saber esses quatro principais, tá? Vivem sem soberania alimentar. Olha só. Pessoal, vivem sem soberania alimentar, é o modo, é a maneira como, 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 como vivem. Então isso aqui é também um adjunto adverbial. Qual é a diferença? Dentro, também dentro do Estado brasileiro, me dá uma ideia de lugar. onde vivem sem soberania alimentar, me dá uma ideia pessoal de modo, a maneira como vivem, o modo como vivem, certo? E aí começa uma outra oração por razão do nexo E, né? Eu tenho o nexo E, que é um nexo aditivo, começando uma outra oração. E outros tantos sujeitos vivem com sua soberania alimentar ameaçada pelos fatores supracitados. Então, tudo isso aqui vai iniciar um adjunto adverbial também. Claro, o objeto e dentro do adjunto adverbial vivem com sua soberania alimentar ameaçada pelos fatores supramencionados, pessoal. Esse pelos fatores supramencionados é aquilo que a gramática chama de agente da passiva. E veremos em outras questões, tá? Veremos em outras questões. O nosso objetivo aqui agora é o sem soberania alimentar. Então, indico o modo como vivem, a maneira como vivem, é uma circunstância. Portanto, Dinamarca, Dinamarca é a alternativa correta. Perfeito? Então, pessoal, finalizamos aí mais uma aulinha. Peço sempre que vocês deixam um gostei. Lembrando também que nós temos a possibilidade do Seja Membro com um preço muito, muito especial. Nós fizemos uma super promoção por razão da parceria que nós conseguimos consolidar com o YouTube. Então, na área de membros, nós colocamos o Português Extensivo, que é o nosso curso mais completo para concursos públicos. Exatamente isso. É o mais completo. Temos ali, pessoal, 98 videoaulas teóricas de 20 a 30 minutos cada videoaula, mais o curso de Interpretação de Textos. Isso aí vai dar mais de 100 videoaulas. E vocês podem escolher ainda qual é a matéria que vocês querem aprofundar. E nota, vocês podem ser assinantes do canal por um mês, dois meses, três meses, quantos meses vocês quiserem. É aquilo que for necessário para vocês, tá bom? Beijo no coração e até o próximo vídeo.